Fazer um molho caseiro não necessariamente precisa levar muito tempo. Dá pra fazer um molho bem rapidinho com tomates naturais, folhas de orégano fresco, pra lá de delicioso e pronto em 5 minutinhos. Corte 3 tomates maduros e italianos. Descasque 3 a 4 dentes de alho. Pique meio dedo de moça sem as sementes. Se você não é fã de pimenta, adapte a quantidade ao seu paladar. Use um quinto, mas não deixe de usar. Ela faz a diferença de sabor neste prato. Em fogo médio, coloque o azeite. Doure o alho por 1 ou 2 minutos até alourar. Junte a pimenta, deixe por mais de 1 minuto e então coloque os tomates. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto. O ideal é usar tomates italianos, que são mais doces e tem menor acidez. Coloque as folhinhas de orégano fresco e está quase lá, quase pronto. Só apurar por 2 a 3 minutinhos e servir. Fica uma delícia. Experimenta!